Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar as novas camuflagens aí que lançaram E eu queria começar falando, olha essa camuflagem muito bonita, essa é a retícula E vocês estão vendo aí, bem bonita mesmo, essa é a Pequia Punch As outras eu achei muito igual, aquela... Agora eu não lembro o nome, vocês estão vendo aí em cima Mas é a Coyote, a Brett, a Glenn e a Rude lá E eu gostei disso, mas tem mais a Pequia Punch da Aqua E as outras são muito igual Agora vocês estão vendo a Glenn aí, que ela é meio cheia de estranha Enquanto isso eu vou comentar pra vocês sobre o pet lá Que a merda, que a triar que estragou no momento do jogo Que eles usaram a Sniper, pra que fazer isso, né? Ah, Sniper, pra que nerfar a Sniper? Por exemplo, agora você atira e você dá uma corridinha Parece que aí trava a Sniper, aí ele não faz o Bolt, meu Nossa, isso tá dando muita raiva No jogo e... Por que eles não nerfam a merda das... Das LMG, né? E tal Eles não nerfam a merda das Sniper, né? Que eu só jogo de Sniper, assim Eu prefiro Sniperzinho Nossa, tá muito ruim Na balista, por exemplo Em vez de eles melhorar, porque eles pioram, né? Em vez de melhorar, nossa, dá uma raiva E... Dá um joinha aí Por causa dessa triarque mercenária do caramba E... Vou se lascar a triarque, seus mercenários, viado Me ajuda aí na Sniperz e nerf as Light Machines, seus viados E eu queria mandar um abraço pro meu amigo Mateus E pro meu amigo Badastoch Que me ajudou a gravar o vídeo E... Esse é o vídeo mesmo, esse aí Tchau